A Série B do Campeonato Brasileiro é sem dúvidas uma das competições mais fascinantes do nosso futebol. Não só porque ela oferece a chance de ascensão de diversos clubes, mas também por servir de palco para grandes times do Brasil, que por falhas na sua gestão acabaram caindo por aqui. Adicionando assim um tempero especial à disputa, vamos dizer a verdade. Já pra mim a Série B segue como sendo o torneio mais equilibrado do nosso país. Prova disso que nós nunca tivemos um bicampeão consecutivo. Brincadeiras à parte, cada ano tem uma emoção diferente. A cada ano um campeão comemorando e quatro festas diferentes pelo país. Falando nisso, que tal nós darmos uma olhada nas últimas dez edições da Série B e ver qual foi a trajetória do quarto colocado? Aquela famosa última vaga que muitas vezes ela é conquistada com muito suor e lágrimas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Série B 2014, ressacada, tivemos o Havaí contra o Vasco. O Vasco, naquele momento, já garantido na Série A do próximo ano. O Havaí, sim. Esse precisava vencer. O time catarinense estava com 59 pontos e ainda dividindo posições com um bom esporte e atlético goianiense. Então, além de vencer, para garantir de fato, precisava secar os seus adversários. E em jogo, foi o que aconteceu. O artilheiro de sempre, Marquinhos Santos, de pênalti, fez o gol havaiano. Fazendo com que o Havaí vencesse aquele duelo por 1x0 e conquistando a quarta vaga. Pois o secar deu certo. Os outros adversários não conseguiram alcançar o Havaí. Então, sob o comando do treinador Geninho, o Havaí chegou a 62 pontos e ficou com a quarta vaga da Série B 2014. Quer uma curiosidade bem legal sobre esse 2014? No primeiro turno, o duelo entre Vasco e Havaí, em São Januário, o Havaí, galera, goleou. O Havaí meteu 5x0 no Vasco da gama. Essa foi a Série B 2014 e a quarta vaga garantida com muita emoção pelo time do Havaí de Florianópolis. Já em 2015, o time do América Mineiro, que tinha batido na trave em 2014, consegue, enfim, o seu acesso. E um jogo ruim, danado, contra o Botafogo do Rio de Janeiro, que à época foi o grande campeão. Inclusive, preparou uma grande festa para esse jogo contra o América, lá no Rio de Janeiro. Só que o jogo foi muito abaixo do esperado. O zero acabou não saindo do placar. Com esse resultado, o América somou 1 ponto, foi a 65 pontos, garantindo a quarta colocação. O treinador à época do América Mineiro era nada mais, nada menos, do que Givanildo Oliveira. Sabe quem é? Que em 2014, já era o treinador do América e por um ponto ficou fora do G4. Então ele renova o seu contrato e dá tudo certo em 2015, garantindo o acesso americano para 2016. Em 2016, entre bons e maus momentos, o torcedor baiano pôde, no fim do ano, comemorar. O time do Bahia, que naquele ano ficou para baixo com o vice-campeonato baiano cheio de polêmicas, começou o ano nesse sobe e desce do time com o professor Doriva, que no meio da Série B acabou caindo. Então o time baiano foi buscar o Guto Ferreira lá na Série A, lá na Chapecoense. Rapaz, o Gordiola deu muito certo no time baiano, acabando conquistando o acesso, conquistando com essa quarta vaga, chegando ali a 63 pontos. Só que esse acesso, o Bahia tem que agradecer ao time do Oeste, que venceu o Náutico em 2016, pois o Bahia mesmo acabou perdendo para o Atlético Goianiense em Goiânia. Aí dependia de dar aquela secada no Náutico. E aí foi o que aconteceu. O time do Oeste venceu o Náutico por 2x0, lá na Arena Pernambuco. E aí ajudou o tricolor de aço baiano, que garantiu o acesso à Série A para 2017. E o número mágico, 63 pontos, 55,26% de aproveitamento. Em 2017, foi o ano do azul com vermelho. É isso, né? O Paraná Clube, com o treinador Matheus Costa, conseguiu acesso à Série A. Sabe com quantos pontos? 64 pontos. 56,14%. O time fez a sua partida de despedida, já com acesso garantido no Couto Pereira, uma grande festa para 37 mil pessoas, contra o time do Boa Esporte. Que era uma curiosidade. O time, na época, contava com jogadores que, nesse 2024, jogam a Série B. Como, por exemplo, o goleiro Richard, que está no Ceará se destacando bastante. Leandro Villela, meio campista do Paysandu. E também o atacante Robson, que está brilhando no time do Coxa. Então, esse foi o Paraná Clube que conquistou o acesso para a Série A 2018. com 64 pontos. Em 2018, após vitória para cima do Oeste, lá em São Paulo, o Goiás Esporte Clube consegue o seu acesso, com uma rodada de antecedência. Como o Havaí e a Ponte Preta, que também estão no G4, se enfrentariam na última rodada. Então, não havia possibilidade do Verdão ser ultrapassado por nenhum desses concorrentes. O que já o garantia, então, na Série A 2019. O que acontece é que o Goiás preparou uma grande festa para a última rodada, lá no estádio Serra Dourada, no jogo contra o Brasil de Pelotas. Sabe o que aconteceu? O Goiás acabou perdendo. Só que não fazia mais diferença. O time deu uma quedinha, vamos dizer assim, ficando ali com a quarta colocação, com 60 pontos, 52 pontos e 63%. Deu uma diminuída, né? no ponto de corte da quarta colocação. Mas foi suficiente para o acesso. O treinador do Goiás, na época, era nada mais, nada menos do que o Ney Franco. E um dos destaques do time foi o atacante Michael. Isso mesmo, o Michael. O Misha. Sabe quem é, né? Flamengo, Al-Rilau, Flamengo de novo. E ele que veio lá do Goianésia, de Goiás. Hora daquela pausa estratégica. E aí, tá curtindo esse novo formato? Estamos trazendo cada vez mais detalhes e curiosidades para vocês sobre a nossa tão querida Série B. Sempre com o máximo de precisão, vamos dizer assim. Então dá aquela força no nosso canal. Sabe como? Deixando a sua curtida, se inscrevendo e ativando o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Assim, o YouTube entende que o nosso conteúdo vale a pena e compartilha com mais pessoas. Então, eu conto com você. Voltando agora à nossa matéria, em 2019, foi a vez do Dragão Goiânia, Atlético Goianiense, de ficar ali com a quarta vaga. O time que foi comandado por Eduardo Barroca garantiu acesso após empatar em 0x0 em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, contra o time do esporte. Esse empate fez com que o time chegasse ao número mágico de 62 pontos. Fato interessante é que o acesso só se deu por conta do tropeço do América Mineiro diante do já rebaixado São Bento por 2x1. Então, o Atlético, além de precisar vencer, teve que secar o América Mineiro que enfrentou o já rebaixado São Bento. Situação difícil para o torcedor atleticano, mas deu tudo certo. E o time fez os 62 pontos necessários, 54,38% de aproveitamento e foi o suficiente ante aos 61 pontos do time americano. Curiosidade, o atacante do Atlético Goianiense de 2019 que garantiu acesso à Série A 2020 era nada mais, nada menos do que o Pedro Raul. não preciso dizer mais nada, né, galera? Já em 2020, com uma rodada de antecedência, na rodada 37, o torcedor cuiabano já estava comemorando o acesso à Série A 2021. O time que foi derrotado, por exemplo, para o Sampaio Correia, dentro de casa, viu o CSA empatando com o Brasil, impossibilitando assim que o Cuiabá ficasse sem a vaga do acesso nas próximas rodadas. O time acabou finalizando a competição com 61 pontos, 53,5% de aproveitamento, garantindo, naquele ano, a quarta vaga. E o treinador foi Alan Al, treinador jovem dessa nova geração do futebol brasileiro, que vem tentando aí o seu lugarzinho ao sol. Uma curiosidade é que o time do Cuiabá estava cheio de jogadores conhecidos aqui da nossa Série B, como o Elves, por exemplo, meio campista, que em 2024 joga pela Ponte Preta, Rafael Gava, que em 2024 joga para o Goiás, Maxwell, que era o grande artilheiro do time do Cuiabá, que joga agora em 2024, para o time do Operário de Ponta Grossa. Além do goleirão João Carlos, que está no Botafogo de Ribeirão Preto. Então, em 2020, a quarta vaga ficou com o Dourado, com o Cuiabá. Em 2021, quem foi o time coroado com a quarta vaga, colocando um grande mérito no seu ano, foi o Havaí. Fazendo assim um ano espetacular, pois além do acesso, o time foi campeão estadual, garantindo ali, então, um grande ano. O time havaiano tinha como treinador Claudinei de Oliveira. Apesar do time ter dado uma oscilada no fim da competição, não foi o suficiente para tirar o acesso. Na penúltima rodada, o time venceu o Náutico por 2x1 e na última rodada dependia dele e saiu perdendo para o Sampaio Correia. Mas, aí, foi para a virada. O time foi buscar a virada, carimbando assim o acesso, vencendo por 2x1. Então, o Havaí foi para a elite do futebol brasileiro 2022. 2021, garantiu o acesso para a elite 2022, com 64 pontos, 56,14% de aproveitamento. Tinha em seu elenco jogadores conhecidos tanto da nossa Série B e também do futebol brasileiro, como, por exemplo, o Ronaldo, que hoje está no time do Operário nessa Série B 2024, e Copete, que teve aí uma passagem pelo Santos, e também o zagueiro emblemático que já jogou pelo Corinthians, o Betão, que fez sete temporadas com o time do Havaí. 2022, foi um ano marcante para a quarta vaga. Se liguem só, pela primeira vez na história da Série B, nós tivemos um confronto direto pela quarta vaga, ou seja, uma final que aconteceu em Itu, São Paulo, chamada de a Batalha de Itu, um jogo entre Ituano contra o Vasco da Gama. Esse jogo aconteceu no estádio Novelli Júnior, o time do Vasco estava com 59 pontos e o time do Ituano 57 pontos. O jogo começou e logo aos cinco minutos o juizão marcou pênalti para o time do Vasco da Gama. e aí ele Nenê foi para a cobrança. E aí o Nenê é espetacular. Ele não errou, marcou um a zero para o Vasco. E foi isso, foi um jogão, ambos os goleiros dependeram muito e o Vasco saiu com a vitória. Vitória essa que deu acesso ao Vascão, chegando ali a 62 pontos, 54,38% de aproveitamento com o treinador Jorginho. Na verdade, ele foi o terceiro treinador ali do Vasco na temporada. Mas o Jorginho que sacramentou ali o acesso. O time que começou com o Zé Ricardo e finalizou com o Jorginho. Ele pegou ali faltando 10 rodadas para o final. Então, tá valendo. Jorginho foi o treinador do acesso do Vascão em 2022. O Vasco estava garantido então na Série A 2023. Por falar em 2023, foi uma das Série Bs mais competitivas da história. A conquista da vaga ficou por conta de Atlético Goianiense, que fez uma grande arrancada no segundo turno, tendo como protagonista, na minha opinião, o treinador Jair Ventura. Foi uma das Série Bs muito disputadas e ainda teve esse tempero a mais. O Atlético Goianiense fechou o primeiro turno na décima primeira colocação e aí no segundo turno, quando o Jair Ventura começa os seus trabalhos, ele emplacou uma grande ascensão do time, fazendo com que o time chegasse no acesso. Fácil? Não foi. Até a última rodada, nós tínhamos três vagas e sete times disputando. O Atlético Goianiense dependia dele e do rival direto Vila Nova ser derrotado. Só que o Vila Nova ia enfrentar o Lanterna já rebaixado ABC lá em Natal. Ou seja, possibilidades grandes de dar tudo errado para o Dragão. Mas o futebol prega peças. E aí o Atlético fez a parte dele, venceu o jogo e o Vila conseguiu a proeza de perder para o ABC lá em Natal. A vitória fez com que o Atlético Goianiense chegasse a 64 pontos, 54,14% de aproveitamento, ficando ali com a quarta vaga. Então essa foi a nossa série B 2023 e a quarta vaga foi esse o roteiro. Então é isso pessoal, para você acompanhar aqui, coloquei a imagem aqui com todos os times, as pontuações, se você quiser printar para compartilhar isso aí que você pode estar assistindo esse vídeo na reta final da série B e quer saber como que foram as classificações dos quartos colocados das últimas série B, então está aí o material para vocês. E se você está assistindo esse vídeo ao fim da temporada 2024 2024 ou de qualquer outra temporada aí, deixe aqui embaixo com quantos pontos o quarto colocado fechou e como foi essa tão sonhada briga. E aí eu te pergunto, você curtiu esse formato de vídeo? Então fique ligado aí que vem muito mais conteúdo bacana por aí. E não se esqueça, você pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais e aí você fica por dentro de tudo. Lá nós falamos sobre o futebol brasileiro e também sobre os times da série B do nosso Brasil. Tamo junto e até o próximo vídeo. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. e aí